Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Dois policiais federais se envolveram em uma briga por meio de documentos oficiais por conta de operação realizada no Amazonas, revelou nesta quarta-feira o jornal Folha de São Paulo. A treta entre eles envolveu até um desafio para uma briga corporal, feita pelo delegado Marcos Teixeira, que trabalha no Comando de Operações Táticas em Brasília, direcionado para o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva. O superintendente havia reclamado por conta de um veículo usado em missão e Marcos retrocou que a operação na Amazonas foi mal feita, mal planejada e mal executada. E que se Alexandre não concordasse, ele estava pronto para resolver pessoalmente qualquer questão julgada mal resolvida, num excesso de testosterona. Ao que tudo indica, o superintendente achou melhor ficar na dele. Eu sou Joana Rebouças, do portal Norte de Notícias.